Se você procura qualidade, agilidade e preços competitivos para trocar os pneus do seu carro? Busca um bom atendimento e mão de obra especializada? A partir de agora começa o espaço da marca que inventou os pneus. Se prepare, porque está no ar B2 Pneus Dunlop. Confira as ofertas preparadas para vocês esta semana, especialmente para o programa Pense Alto. Pneu 165-7013 ou 175-7013, R$ 159,00 montado. Pneu 175-6514, R$ 199,00 montado. Pneu 195-5515, R$ 269,00 montado. Estamos muito bem localizados aqui na Avenida Américo de Carvalho, 622, no Jardim Europa. O nosso telefone é o DDD 15-3357-4440. Não deixe de aproveitar as outras ofertas também ligando na loja. Vem pra cá! Vem pra cá! Obrigado.